E aí pessoal, bom demais? Galera, tô aqui com uma planta super legal, a Exora chinesa. Essa planta, eu vi ela aqui até perto da minha casa aqui, depois de eu ter comprado ela, eu vi aqui na frente de uma casa muito bonita mesmo, uma casa bem arquitetada, e vi esse arbusto lá na frente, num gramado verde, cara, um contraste espetacular. É uma planta que forma um arbusto de 1,20m, 1,50m mais ou menos, e fica aqueles cachos de flor alternada. Eu conheci essa planta que desde a época eu fiz faculdade, né, eu fiz faculdade de biologia, quem me conhece aí, sou biólogo, sou bacharel em biologia, licenciado em ciências biológicas e biologia. E lá no jardim da escola tinha, só que o que tinha na escola não tinha esse cacho floral tão aguçadinho, tão fechadão, e as flores eram um pouquinho maior. Essa aqui eu gostei demais, comprei essa aqui, vou comprar mais umas 10, eu achei com... Tem aqui na floricultura, que eu sempre tenho o costume de comprar na floricultura mil flores, vou lá e vou comprar mais 10 dela. Tô observando aqui que eu tô vendo uma pontinha, a gente assim, né, eu tô falando com vocês no vídeo, tô vendo um pontinho branco aqui, tô vendo se não é nenhum parasito, já fiquei de olho aqui já, que eu não quero parasito, porque na minha horta não, trazer nada assim de... Quando vocês for comprar planta, vocês viram olhando aqui? Até atrapalhou um pouquinho o vídeo aqui, é porque eu já vi uns pontinhos brancos aqui, eu tô assim, tem uns pontinhos brancos ali na base dela, eu tô assim, que pontinho branco é esse aqui? É algum parasito? Sempre observe quando você for comprar plantinha lá no viveiro, ou na floricultura, dá uma olhadinha que você não tá levando alguma coisinha pra sua casa, pontinhos brancos, alguns bichinhos, alguns parasitos, porque às vezes eles acham mais barato pra comprar, porque a planta já tá degradada no viveiro, e a gente acaba trazendo tanto doente pra nossa casa, fica essa alerta aí, já fica essa dica, já merece um like já, uma curtida pra esse vídeo, que eu vou mostrar pra vocês como plantar essa plantinha aqui linda, ou seja, já dá um like, uma curtida e já inscreve no canal caso você não for inscrito, deixa o pedido de vídeo, seu comentário, se você já levou alguma plantinha doente pra dentro de casa, se já gerou algum problema, lesma, nossa, sempre tem aqui garradinha e pendurada, principalmente de bar do vaso, que elas gostam de ficar, fica mais essa de caça aí antes de começar o vídeo, tá bom? Então já dá um like aí, dá uma curtida, e eu vou mostrar pra vocês essa plantinha linda, vou plantar várias dela ali, ó, eu tô vendo essa galha pra fora, ela tá incomodando um pouquinho, eu tô com vontade de dar uma podada nela aqui, sinceramente, eu acho que até vou tirar, vou fazer um estaquinho e vou plantar ela. Vou colocar várias naquele fundo ali, na minha prateleirinha ali, porque ela ficou linda demais, é uma planta top, nós vamos plantar ela hoje, tá bom? Confere o vídeo aí. Pessoal, começar o vídeo aqui com uma coisa super interessante que eu vou falar pra vocês. Eu tava lendo sobre essa planta aqui, lendo a origem dela, território e tudo mais, tô vendo que ela é uma planta de meia sombra, é uma planta que não gosta de ficar no sol direto, então não é uma planta de alto de montanha, então com certeza não é um solo muito drenado, mas também não é um solo provavelmente encharcado. Fica uma de caça aí, eu vou usar esse vaso aqui, com essas perfurações no fundo ali, não são muitas não, mas o tamanho que ela tá, dá uma drenada boa. um vaso de um, esse vaso aqui ele é de um palmo de boca, por um palmo de altura, ok? Dá aqui 25, 25 centímetros, por aproximadamente 20, 24, 25 também de altura. É um vaso que eu gosto dele, vai fazer um dreno bom, porque ele vai ficar na irrigação automática ali, e essa planta não vai ficar encharcada. Fica uma grande dica, plantas produzem, geralmente a maior parte delas, ela gosta de solo mais drenado, do que solo encharcado. 99,9% das plantas, gosta de solo mais drenado, mais drenado. Então procura fazer um solo, que drena com mais facilidade, pra não deixar o solo encharcado. Tô vendo essa galha pra fora, ela tá me incomodando um tanto, vocês não tem noção. Ela tá muito pra fora da conformidade da planta, eu quero ele mais arbusto aqui, quero que ele fique redondo. Então eu vou pegar minha tesoura de polo ali, que não tá pertinho de mim aqui agora, vou eliminar essa galha aqui, não tô gostando dela, nossa, ela tá deixando a planta bem assimétrica mesmo. Se eu puxar ela aqui pra dentro, digamos que eu prenda ela com um tutor, o peso dela vai continuar abrindo ela. Vou cortá-la aqui, que ela vai soltar uma brotação aqui, vai formar um novo caixa de flor nessa área aqui, vou fazer uma modelagem nela. Então, primeira coisa, solo drenável. Você vai evitar usar aquela terra que guarda muita água, ok? Vou mostrar pra vocês a terra que eu vou preparar aqui, vou preparar ela com esterro de galinha, que eu tô sem esterro de boi, porque o meu esterro de boi tá curtindo. Então eu vou mostrar pra vocês aqui. Enquanto ele não tiver curtido, não joga nas suas plantas, não joga. Uma plantinha dessa, pra não arriscar, eu jogaria esterro de boi. Só que como ele não tá planta, eu vou usar o de galinha. Mas o esterro de boi, pra quem tá iniciando, quem tá aprendendo a cultivar, é muito melhor do que o esterro de galinha, tá bom? Quando você tiver craque de usar esterro de galinha, ele é o melhor, porque ele é mais nutritivo. Só que ele tende a queimar mais a planta. Então toma muito cuidado com isso, já fica essa dica aí. Procura utilizar esterro de galinha curtido aí, ou uma adubação mais tranquila, pra não queimar sua planta, ok? Vou mostrar pra vocês aqui, o esterro que tá disponível aqui, como que a gente vai fazer a preparação dessa terra. Vamos lá? Pessoal, aqui embaixo da minha horta, fica meus estercos aqui, dentro desses sacos aqui. Vou mostrar pra vocês aqui. Desca da frente, eles ficam etiquetados aqui. quando é que eu coloquei, pra eu saber quando é que eu posso tirar. E ele fica aqui sofrendo irrigação, tá vendo aqui? Enquanto eu tiver essa coloração aqui, não pode ser usado. Essa é uma coloração dele fresco, que a gente fala, que tá verde ainda, ok? Esse aqui, olha, ele já tá pronto pra ser usado. Olha a coloração dele, que lembra uma terra, lembra uma terra, não parece um esterco de verdade, aquele esterco lá de boi, né? Porque ele já curtiu, no caso aqui esse é de galinha, mas tinha uma aparência parecida com aquela ali, ele pega essa tonalidade aqui, aquele outro vai ficar igualzinho, vai ficar com essa tonalidade de terra aqui, com cheiro de terra molhado, vai perder o cheiro característico de esterco, ok? Se não tiver curtido, vai queimar sua planta. Aqui, olha, eu peguei a mistura aqui, essa parte que é esse esterco daqui, ele foi colocado aqui, beleza? Eu joguei um pouquinho de água aqui pra dar uma descida, que tava levemente seco, aí eu joguei água aqui embaixo, tá até mais sequinho um pouco, ele tá até um pouco mais seco aqui, vou jogar água aqui, ele ficou um pouquinho com a cor escura, mas isso aqui é uma terra vermelha, que eu pego aqui perto de casa, no lote aqui, pego superficialmente, falar nisso, eu até plantei um canteiro de alface, e vou fazer um teste com essa terra, e uma terra estercada com esterco de boi, pra ver se o alface é pra frente, tá do lado de onde que eu tô fazendo o vaso, que eu vou mostrar pra vocês num outro vídeo, ok? Vocês vão te surpreender com o resultado, falei que vocês que iam dar um resultado razoável, ou bom, depois vocês vão ver, próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês. Aqui, olha, coloquei uma linha de calcário aqui, só uma mãozinha assim, pessoal, pego uma mãozinha assim aqui, e joguei aqui, tá ok? Isso aqui é calcário, qual que é a função do calcário nessa mistura? Vai se unir ao alumínio do solo que tá aqui, que terra vermelha é rica em alumínio, a nossa terra brasileira é rica em alumínio, então o alumínio deixa a terra ácida, quando a gente coloca calcário junto, se une o alumínio e tira a acidez do alumínio, e também o esterco de galinha, como o esterco de boi, vai ter uma leve acidez. Então, quando eu coloco calcário, dá uma equilibrada, mas é só uma mãozinha assim, num vaso aqui, isso aqui só, beleza? Não pode jogar muito não, tanto que na hora que eu misturar aquele té, dá uma sumida, tá vendo aqui? Mas ele vai sumir bem aqui, na hora que eu misturar totalmente, você nem vai ver ele mais não, mas ele vai deixar a terra aí, além de qual o pH mais legal, vai deixar também com zinco, que é um mineral, um metal raro no solo, e tem aqui no calcário, ok? Que é bastante importante para a planta, sem zinco nenhuma planta cresce não. Então, vou fazer a mistura disso aqui, colocar no vaso, e mostrar a forma correta de você, tanto tirar a muda do saquinho ali, como colocá-la dentro do vaso, para ela não melar, ok? Pessoal, eu coloquei a terra no vaso, vem cá e meia sua muda aqui, e veja se o torrão dela está abaixo da linha do vaso, não está não? Você vai lá, tira a terra, se você colocou a mais, tira, faz o fundinho dela lá, apoia aqui, e vê se essa linha do torrão está abaixo, um dedo abaixo do nível da borda do vaso, ok? Tem que estar abaixo. Quando eu chegar à terra, que a terra vai se unir, a lateral dele aqui, sem cobrir o torrão, então eu não posso deixar que a terra ultrapasse a borda do vaso. Se você deixar que isso aconteça, o que vai acontecer na hora que você jogar água? Você vai jogar água, a água vai transbordar e jogar, tanto a terra vai sujar a sua área aí, sua casa, quanto vai tirar nutriente para fora do vaso, não vai parar um tanto de água aqui para decantar, e umedecer bem o vaso, toda vez que jogar água, a água vai cair superficialmente, você vai parar de jogar água, desculpa, vai ficar seco aqui dentro, ok? Então, sempre deixa um dedo abaixo da borda, simples, senão você vai passar raiva aí, e sua planta também vai passar mal. Galera, como é que eu tiro o saquinho aqui, sem estragá-lo? Eu só pego, aperto aqui, garro dos dois lados e puxo aqui. E aí o que eu faço? Se eu quiser reaproveitar esse saquinho aqui para fazer uma mudinha, para doar para alguém, se ele for da linha que eu trabalho também, esse aqui é um pouquinho mais molinho, eu não gosto de trabalhar muito, porque não, mas se for, eu posso aproveitar para fazer uma muda, vou colocar ele aqui depois, eu reutilizo. Observa sempre se tem raiz embolada aqui embaixo, se tiver raiz embolada, você tem que tirar, não deixe a raiz embolada, senão ela não para de crescer embolada, ok? Tirei aqui, cai um pouquinho do substrato, que não tem problema. O que eu vou fazer aqui agora? Coloco a muda aqui, e vou chegar à terra até no nível do torrão, aqui, estou vendo que está um pouquinho abaixo, do que eu queria, quando eu mexer na raiz aqui, vamos olhar aqui, agora ficou beleza. O que você vai fazer? Centralizar a planta no vaso, e ver se ela está centralizada. Essa galha aqui, olha, está totalmente fora, eu quero podar, eu vou ensinar como podar, vou podar ela aqui, não aqui, eu vou mostrar o ponto exato de poda dela aqui, e vou explicar para vocês porquê, ok? Então, coloquei a plantinha aqui, está centralizada, que esse é o abuso principal aqui, aqui que eu faço aqui agora, adiciono terra lateralmente, sem deixar a terra encostar cá no caule da planta aqui, olha, não pode encostar, porque ele não tem resistência a bactéria de solo, nunca a parte da planta que tem resistência a bactéria de solo, só a raiz, ou a parte do caule que fica submerso, ele forma um córtex ali, que é uma casca seca, que bloqueia as bactérias, essa parte de cima aqui, ela está para fora, ela é fina, geralmente esverdeada, não vai ter resistência a bactéria, ok? Se cair um pouco de terra em cima do torrão, não tem problema não, você passa a mão, tira, dá uma leve apertadinha aqui, só para a terra chegar, porque a minha terra, pelo menos, ela é peneirada, então ela é muito fofinha, muito macia, facilita demais a planta, entra a raiz nela, né? Por isso que eu sempre peneiro, aqui, olha, a linha do torrão está aqui, tirando a terra que está em demasia aqui, vou jogar para cá, observa que a terra ficou um dedo abaixo da linha da borda do vaso, agora está certo aqui, está vendo aqui? E aqui está o torrão, perfeito, certinho aqui, logo que eu jogar água, vai acumular uma água aqui, vai formar uma piscininha, vou deixar ela decantar, depois eu encho de novo, deixo decantar, depois encho de novo, deixo decantar, depois encho de novo, primeira regra, galera, tem que ser insistente, depois você pode jogar água aos pouquinhos, um copinho de água aqui, vai ser o suficiente para molhar ela, na parte da manhã, por exemplo, se tiver sol muito quente, você joga outro de tarde, não precisa de tanta água, depois, depois que o solo está encharcado, se você ver que o solo seca muito rápido, você fez um solo que ficou muito drenável, você tem que jogar um pouquinho mais de água durante o dia, mais que um copo, dois, três, quatro copinhos ali, ela já vai ficar bastante irrigada aí, olha que plantinha top, agora vou mostrar para vocês, bem certinho aqui, vocês vão observar que a folha dela é alternada, duas para baixo, duas para o lado, uma para baixo e para cima, uma para baixo e para cima, vou pegar aqui, eu tenho que olhar a tela para ver o que eu estou falando aqui, se vocês estão vendo direitinho, essa aqui é para o lado, essa aqui vai para baixo, uma para baixo e uma para cima, as folhas delas são alternadas, então eu quero que ela saia galho de lado, não um galho para baixo e outro para cima, e ela solta a folha, o galho, na base da folha, se eu cortar aqui, por exemplo, que tem uma folha para baixo, vai dar uma galha para baixo e outra para cima, eu não quero isso não, eu quero que dá para um lado, para um lado ou para o outro, então eu venho aqui, posso cortar ela bem próximo aqui embaixo, posso cortar aqui, ok, deixa eu ver onde que eu vou cortá-la aqui, vou cortar ela mais embaixo aqui, aqui, agora vai soltar uma galha aqui e outra cá, e vai fechar essa área aqui, mas mesmo assim já está linda, lindaça, 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 vou fazer uma estaqueia com essa aqui, como que eu faço aqui agora, para aproveitar ela e fazer uma muda dela, tiro a floração, beleza, tiro flores, flores tiram uma energia gigante da planta, gigante, mas gigante mesmo, igual se fosse um monte de filho para você cuidar, meu Deus do céu, aqui, você vai tirar as folhas de baixo, e em cima você vai deixar só duas folhinhas ali, vou tirar até com a mão minha aqui, vou tirar com a tesourinha, você vai deixar aqui só meia folhinha assim, para a estaca não perder água, e enfia essa estaca na terra, ok, não vou colocar nesse vaso aqui não, vou colocar naquele saquinho que eu tirei aqui agora, vou usar ele para fazer a mudinha, até para fazer o monitoramento dela, isso aqui vai virar uma mudinha, vou até deixar de lado aqui, galera, olha que planta linda, merece um like, que não merece, top, top demais, gente, é lindeza, ou não é lindeza, vou fazer várias dela, e ela não para de dar flor, dá flor assim, Sofia, depois a gente brinca, está ali bravo, esse latinho com as galinhas, ah não, está latinho com a galinha, sabe com o que ela está latindo, com o macaquinho, só que tinha que ter um macaquinho ali, eu vou mostrar aí para vocês, fala um minuto, eu vou mostrar o macaquinho para vocês, ali pessoal, eles vêm aqui, entram na minha horta, até que aqui não é de mexer em nada não, não come as coisas aqui dentro não, mas ele parece que fica de olho ali nas galinhas, não sei se ele fica de olho ali para ver se tem ovo, mas nunca pegou ovo aqui em casa também não, nossa, ele sobe, desce correndo aqui, pula correndo, pula essas plantinhas aqui, travessa aqui, vai aqui, vai lá para o outro lado da casa, esse é um safadinho, ele está lá, de olho lá, ah tem outro lado desse, lá na árvore, lá em cima, lá em cima, lá em cima do telhado, um pouquinho ele aparece ali, fica um seco, ah está aí lá, ali, ele ali, está o outro chegando aqui, o outro já chegou na minha horta aqui já, aquele ali, safadinho, eu não trato deles não, sabe, mas eles vêm aqui porque tem muita fruta aqui, então acaba ficando aí, nunca deu problema, mas é bom evitar, não trato deles na mão, é bom evitar por causa de doença, viu pessoal, o macaco, geralmente os primários, ele tem muita doença, e pode provocar, doenças pelas quais, o nosso sistema imune, não tem defesa, está vendo ele ali ó, churupico, vou botar o vídeo aqui, vocês viram ali, ele está aqui ó, ele está ali ó, ele está aqui, ele está nesse ruminho certinho aqui ó, daqui a pouco vocês vão ver ele andando ali, as doenças mais, mais poderosas do planeta, como o caso do ebola, que é a pior doença, que eu acho que existe, ela é transmitida também, pelo macaco, então assim, não estou falando que esse caso aqui ele vai ter não, nós temos a febre amarela no Brasil, que pode ser transmitida também, só que basta a gente não ter contato, está ali, eu não tenho que ficar pegando, não tenho que ficar tratando aí na boca, acho muito bonitinho, já fiz isso já, já tratei até desses mesmo aqui já, não em casa, quando ele estava para trás, em outro lugar lá, aqui para trás, tratei desses aqui mesmo, já, só que eu evito, aqui dentro de casa, eu tento não fazer isso, para não formar o costume, não ele ficar vindo aqui, até porque a horta precisa de uma certa higiene, ele passou para lá ali, ele está perto do pitai agora, ele foi para lá ali, só que não tem pitai, ele não vai achar nada ali não, ele está do lado de lá ali, evitem ter contato com primata, primata não é muito bom, você ficar muito em contato com ele, ele te compete jamais, viu, evita isso aí, porque ele tem doenças, as quais o nosso sistema imune, não tem defesa contra elas, ele está aqui no pé de bisco, aqui do lado aqui, é epiana, está aqui, está do lado de lá, aqui na árvore aqui, galera, espero que vocês tenham curtido aí, a plantinha aí, planta linda, vou comprar mais 10 dela, vou comprar 10, eu vou colocar os vasos alternados, que ela ali, porque eu achei linda demais, ela forma uma paredinha bonitinha, ela vai crescer, e forma essa alternância, ela não deixa de dar flor aqui embaixo, nesses cachos de baixo, eu vi ela grande, não deixa de dar flor em cima, nem no meio, então ela fica toda cheia de flor, para cima e para baixo alternada, gostei demais, aqui ó, soltando flor aqui embaixo, está vendo, para você ver que eu não estou entendo, dá flor aqui embaixo, dá flor aqui em cima, e ela não para, de vez em quando rola, dá umas podadas, porque é na brotação, que ela solta o cacho, já fica essa dica aí, de poda aí, da Xória, beleza? Galera, valeu, brigadão, espero que você tenha curtido a planta aí, se eu não mereço um like, pelo menos ela, você dá uma curtida por ela, inscreve no canal aí, deixa o vídeo de vídeo, que Deus abençoe suas plantas, que elas fiquem mais bonitas, que a minha, aqui ó, isso aqui é uma planta, uma das semanas para mim, a outra está aqui ó, não vou dar spoiler agora não, vou fazer um próximo vídeo, vou mostrar para vocês, como está ficando alface, plantada só com terra tirada, no lote que praticada, sem esterco nenhum, só que eu mostrei como tirar ela, para que você tire uma terra de qualidade, vai ser o próximo vídeo, você dá uma olhadinha, e você vai gostar, tá bom? Galera, brigadão, valeu, e até o próximo vídeo, tchau, tchau.